Pra vocês curtir e balançar Suinga! Uou! Os meus vaqueiros apaixonados Pra Jornal Sul, essa é pra vocês Olha! O meu cavalo é quarto de milha E as meninas gostam de mandar O meu cavalo é quarto de milha E as meninas gostam de olhar Oh, oh, oh Quarto de milha, Deus te Oh, oh, oh Quarto de milha Oh, oh, oh Quarto de milha Schmarr! E vem menina No meu cavalo E vem novinha Quarto de milha E vem menina No meu cavalo E vem novinha Quarto de milha Chmarr! E pra botar no meu cavalo Gijoteis, bora, gijoteiro Bota a invocada, chapéu de couro E ela é empadada pra botar E botar que dei, quatro de... E vem menina, botar que botar que botar que No meu cavalo, botar que botar que botar que E vem novinha, botar que Segura o braque e verdura E vem novinha, botar que botar que No meu cavalo, botar que botar que botar que Quatro de milha, botar que botar que botar que Arrancha aí! Outra! Pra tomar minha percussãozinha, percussão, vai No meu cavalo, botar que botar que botar que Um abraço pro meu parceiro Pizeiro Meu parceiro Juvenal Pra você, Juvenal Uau, paixão Eu tenho um amigo Ele é muito legal Toda festa que eu tô, ele dá Toda festa que eu vou, ele vai O nome dele Juvenal Oi, Juvenal Você é um cara muito legal O Juvenal Cadê tu, meu velho? Juvenal Tá no meio do salão, olha a poeira, tá cobrindo Muito legal Sucesso! André Show gravando tudo Segura Pizeiro Meu pai, minha mãe, muito obrigado Vai! Prancha Show Prancha Show O Pizeiro Alô, Júnior Branco Vai, ó Eu tenho um amigo Ele é muito legal Toda festa que eu tô, ele dá Toda festa que eu vou, ele vai Como é que é? Eu tenho um amigo Ele é muito legal Toda festa que eu vou cantar Toda festa que eu vou tocar Ele tá Juvenal Ô, Juvenal Vai! Ô, Juvenal Você é um cara muito legal Ô, Juvenal Ô, Juvenal Obrigado aí Sei, é muito legal Juvenal Ô, Juvenal Você é um cara muito legal Ô, Juvenal Neguinho da batida Vai! Ô, Juvenal Muito legal Prancha Show O Pizeiro Bom Essa vai pro meu parceiro Célio e Santa Terezinha Mato Grosso Vai! Vai! Piza, 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 vai Dançando pra lá e pra cá Avanzi! Piza, 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 vai Dançando pra lá e pra cá Olha o saco lejo A gatinha tá dançando E no saco lejo Quero ver gara pulando Olha o saco lejo A gatinha tá dançando E no saco lejo Quero ver gara pulando Oh, oh, oh Gatinha tá dançando Oh, oh, oh Gatinha Arrocha o saco lejo Saco lejo Saco lejo Arrocha o saco lejo Saco lejo Saco lejo Epa! É, meu velho Sala o saco lejo aqui Francesco Alvivaço No Pai da Loura Sim, para a Sazinha Batida do Neguinho Saco lejo Saco lejo Só no saco lejo Quero ver gara pulando É saco lejo Saco lejo Sucesso em França Show Vambora! Eu quero ver todo mundo No saco lejo Daqui a pouquinho O couro conta Onde é show Gravando tudo Vai dar trabalho França Show Com o pizinho Sucesso Como é uma dança É sensacional É gatinha Gosta de dançar Eu lembrava Eu chego no salão É gatinha Quer dançar E todo mundo Vai nascer E faz a roda E faz a roda E a gatinha Logo se bota E faz a roda E faz a roda No meio do salão Todo mundo vai nascer Oh, oh, oh Gatinha assanhada Oh, oh, oh Gatinha assanhada Oh, oh Gatinha assanhada Oh, oh, oh Gatinha assanhada Sucesso França Show O fim passo aqui no Badalora Se joga, ei Vamos lá E para o salute E faz a roda Soler França Show Com o pizinho Como ela dança É sensacional É gatinha Gostaria de dançar Ela é moral Eu chego no forró Ela começa a dançar Todo mundo vai Eu quero ele Olha E faz a roda E essa corte E a gatinha E vai dançando E rebolar Eu quero ver Segura o grupo Liberta a cima Oh, oh, oh Gatinha assanhada Oh, oh, oh Gatinha assanhada Oh, oh Gatinha assanhada Oh, oh, oh Gatinha assanhada Gatinha assanhada Oh, oh, oh Gatinha assanhada Oh, oh Gatinha assanhada Oh, oh, oh Gatinha assanhada Prancha Show, o piseiro bom Hoje eu vou beber por ela Hoje eu vou chorar por ela Aquela mulher me deixou O que é que eu faço agora? É só beber por ela Beber por ela Se eu nasci destruidora, quero nem marcar o prazer, sai Ela ontem me ligou E falou que estava só Mas eu não acreditei Estou sozinho aqui no bar Já é quase meia-noite Ela nem pra mim buscar Brigazinho Mas o meu coração Sofre por ela O meu pensamento Não sai dela Só penso nela Por isso eu vou beber por ela Beber por ela Paracinha Hoje eu vou beber por ela Se eu nasci destruidora Se eu nasci destruidora Aquela mulher me deixou O que é que eu faço agora? É só beber por ela Segura, segura, segura 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 Grupo Liberta Samba Tamo junto Amigo Zé, aquele abraço Ao vivar-se aqui no Bar da Loura, viu? Ela ontem me ligou Como é que é? Só lá pra ser show O Nessão gravando tudo É o trem A lança pra galera de Guaraí Eu estou babendo pinga Ouvidos maldão E essa mulher me fez Foi de corta coração Sentado numa mesa de bar Mas um amigo O que ela fez comigo Eu não desejo pra ninguém Como pode sobrar tanto Coração de um vaqueiro Como pode sobrar tanto Coração de um vaqueiro Essa vai pro meu avô Lá em Cajazeiras O Maranhão É o trem Branca Show O Piseiro Bom Já bebi Velho parreiro Misturado com limão Assim ela soubesse Que eu amo De coração Vou continuar bebendo Pra esquecer A minha dúzia Mas se ela não voltar Eu prometo vou mudar Como pode sobrar tanto Coração de um vaqueiro Como pode sobrar tanto Coração desse vaqueiro Com ela nos meus braços Tudo fica diferente Vamos criar os meninos E eles vão ficar contente Eu vou parar de beber Eu vou tentar me comportar E quando lembro do passado Tudo fica embaçado Como pode sobrar tanto Coração de um vaqueiro Como pode sobrar muito Coração desse vaqueiro Chora não bebê Já bebi Velho parreiro Velho parreiro Misturado com limão Mas se essa desgraçada Soubesse que eu amo De coração Eu vou continuar Aqui Pra esquecer A minha dúzia Mas se ela não voltar Eu prometo Vou mudar Como pode sobrar tanto Coração desse vaqueiro Como pode sobrar tanto Coração desse vaqueiro O elo nos meus braços Tudo fica diferente Vamos criar os meninos E eles vão ficar contente Eu vou parar de beber Vou tentar me comportar E quando lembro do passado Tudo fica embaçado Como pode sobrar tanto Coração desse vaqueiro Como pode sobrar muito Coração desse vaqueiro Cabanã mudando Deixa beber minhas pingas Vamos beber uma lá no lado Robocop Olha Epa Essa daqui é pra aquelas Que leva a gaia Vamos lá Eu levo o gaia Eu levo o gaia Minha mulher tá me traindo O que eu levei foi Gaia O trem é feio Viu Andresson gravando Eu quero ver Ninguém leva a gaia Esse trem é difícil Olha Só enquanto eu fui No supermercado Dezeiro Mas comprei Que legal E logo cheguei em casa Eu logo Uma avistei Minha mulher tá lá com o outro O que eu levei Eu levo o gaia Eu levo o gaia Minha mulher tá lá com o outro O que eu levei Inusivo a produções Esse negócio de gaia É perigoso Ainda bem Que nós não pegamos Esse negócio Amar com o outro O que eu levei Foi gaia Ixi maria Vai Andresson gravando tudo A vivaça aqui no Badalora Vai Deixa eu falar um pouquinho Deixa Só enquanto eu fui Que legal Eu logo avistei Minha mulher tava com o outro O que eu levei Eu levo o gaia Vai Eu lá segurava Minha mulher tava com o outro Foi gaia Eu levo o gaia Eu levo o gaia E minha mulher tava com o outro O que eu levei Foi gaia Eu levo o gaia Eu levo o gaia E o que eu levei Foi gaia Ei Mulher malvada do caramba Sou O que é isso? Sucessor Vai 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 O que eu levei Foi gaia França show O piseiro bom Se eu vou pro boteco É só pra beber Se eu vou pro boteco É só pra beber Por causa dessa bandida Ela não me quer Se eu vou pro boteco Se eu vou pro boteco Bebo por essa mulher Boteco do Delzinho Quando eu tô lá eu bebo pra caramba Ha ha Toma Essa aqui é pra arrastar o sapato Essa aqui é pra arrastar o sapato O sapato Ela me deixou Assim na solidão Me trocou por outra Me trocou por outra e foi mora com o ricadão Agora o que vou fazer Me acaba na cachaça Bebo uma, bebo duas Mas a solidão não passa Vou tentar me controlar Pelo que ela me fez Vou acabar minhas mágoas Bebendo um litro outra vez Se eu vou pro boteco É só pra beber Vai chegar longe Ela não me quer Se eu vou pro boteco Bebo por essas mulheres bonitas daqui Se eu vou pro boteco É só pra beber Se eu tô aqui no padalor Eu vou o quê? É só pra beber Por causa dessa bonita Que ela não me quer Se eu vou pro boteco Como é que é? Bebo por essa mulher Ela me deixou Assim na solidão Bebendo um litro outra vez Vai! Boteco É só pra beber Se eu vou pro boteco Se eu vou pro boteco É só pra beber Ela não me quer Ela não me quer Se eu vou pro boteco Se eu vou pro boteco Se eu vou pro boteco É só pra beber É só pra beber É só pra beber É só pra beber Eu vou pro boteco Eu vou pro boteco Eu mando um oi no seu zap zap Mas ela não me respondeu Ela é muito boa pra mim E de repente E de repente ficou assim Eu acho que ela tem outra já Deixa pra beber Deixa pra lá Deixa pra lá É o que eu pude expressar O meu amor Tainara 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 Mesmo não me querendo Ô morena linda Tainara O nosso lance Era tão bom De repente Ficou See Se voltou pro seu ex Não sei Se está tranquilo Eu não sei κι se pensa em mim Também Eu não Opa Tainara 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 Mesmo não me querendo, ô morena linda Tá em nada que me dá trabalho, hein? Transa Show, o piseiro bom Me trouxe assim, do jeito que eu sou Do que você me quis assim, do jeito que eu sou E depois me largou, me trocou por outra alguém Agora vivo bebendo, sofrendo Sem saber o que tem Oh Sandra, oh Sandra, oh Sandra Você foi pra Belém do Pará Cadê os paraíceis? Quem vai voltar? Oh Sandra, oh Sandra, oh Sandra Você foi pra Belém do Pará Quem sabe um dia você vai voltar Sandra, oh Eu já não sei o que faço mais, essa mulher Só judia deu Oh Sandra, oh É malvada Bora bebê Que é mata fácil, difícil Tá esquecendo o coração de essa madeira Opa Ô Sandra, oh Sandra Oh Sandra, oh Sandra, oh Sandra Você foi pra Belém do Pará Porque se algum dia você vai voltar Bora Sandra Oh Sandra Oh Sandra Ou Sandra Ô Sandra, ô Sandra Você foi pra Belém do Pará Que eu saiba um dia você vai voltar Cadê os paraíso aí? Cadê os flamenguistas? Quero agradecer a todos vocês Muito obrigado, gente Fala, ô Sandra Você foi pra Belém do Pará Essa vovô se vai... Vai, Luzi, vai pra Luzon Vai, Luzon, pincel, hein França Show O Piseiro Bom França Show O Piseiro Bom Essa vovô, meu parceiro Célio e Santa Teresinha, Mato Grosso Vai! Vai! Pisa, pisa, pisa vai Dançando pra lá e pra cá Olha o saculejo A gatinha tá dançando E no saculejo Quero ver ela pulando Olha o saculejo A gatinha tá dançando E no saculejo Quero ver ela pulando Oh, oh, oh Gatinha tá sonhada Oh, oh, oh Gatinha Arrocha o saculejo 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 Arrocha o saculejo 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 Epa É, meu velho Só no saculejo aqui França Show Vivaço No Bar da Loura Simana Sazinha Partida do Neguinho Ué Saculejo Saculejo Só no saculejo Quero ver ela pulando É saculejo Saculejo Sucesso em França Show Vumba Eu quero ver todo mundo No saculejo Daqui a pouquinho O couro conta O Anderson gravando tudo Vai dar trabalho Rebola gatinha E aí E aí Olha como essa gatinha Rebola Como é que é? Ela me faz delirar Ela me fascina Ela me faz pensar Como é bom Rebola Ei, ei Simbora Taro Show Rebola minha gatinha Rebola minha gatinha Rebola minha gatinha Rebola minha gatinha E vamos forgo já Alô, Selmo Rebola minha gatinha Rebola minha gatinha Rebola minha gatinha E vamos forgo já Ela me faz pensar Como é bom rebolar Rebola minha gatinha É bola minha gatinha, é bola minha gatinha, é bola minha gatinha É bola minha gatinha, é bola minha gatinha, é bola minha gatinha Simbora! Olha como essa gatinha que é bola, ela me faz salirar Ela me faz enlouquecer, ela me faz pirar Oh Simara, dance demais Quando ela tá passando, os homens vão atrás É bola minha gatinha, é bola minha gatinha, é bola minha gatinha, é bola minha gatinha O nome dele é Luzival Produções, Alô Luzinaldo É bola minha gatinha, é bola minha gatinha, é bola minha gatinha, é bola minha gatinha E vamos por nós a neném Oh, paixão Sucessão! França Show, vivaço aqui do Pada Loura Segura o sozinho França Show, vivaço aqui do Pada Loura França Show, vivaço aqui do Pada Loura Eu vou dançar no interior Eu vou dançar com a vovó e com o vovô Eu vou dançar com o vovó no interior Eu vou dançar... Aí, escuta aí! Chegando lá, o trem tá animado E tenta arrojado O piseiro tá cobrindo Já tô Só tem mulher bonita O chafoneiro é bom e a galinha é sua gente O chafoneiro, todo animado, querendo dançar Forró, vivaço aqui do Pada Loura Já tô em outra bandeca invocada Ele tá dando olhada em toda mulher Opa! Ferra com o meu avô Eu vou dançar com a vovó Eu vou dançar Ferra no interior Eu vou dançar com a vovó e com o vovô Eu vou dançar com a vovó no interior Eu vou dançar com a vovó e com o vovô Eu vou dançar Rapaz, a vovó dançando A vovó ali no meio do salão arrochado Segura! O chafoneiro França, show, o piseiro, ó Segura, chuvenal Baradina Eu vou dançar com a vovó e com o vovô Eu vou dançar com a vovó no interior Eu vou dançar com a vovó e com o vovô Eu vou dançar Forró no interior Eu vou dançar com a vovó e com o vovô Eu vou dançar com a vovó e com o vovô Eu vou dançar com a vovó no interior Baradina Chegando lá O treino tá animado Porque A poeira tá cobrindo, ué Só tem mulher bonita Eu só vou nele Querendo dançar forró Tudo mais avançado Segura! Como é que é? Aí, ó Eu vou dançar Fala com o meu avô Eu vou dançar com a vovó e com o vovô Eu vou dançar Segura, bebê! Tamo junto! Eu vou dançar Já dancei! Agora é só falar França Show Vai! França Show O Piseiro Bom França Show O Piseiro Bom Essa vai aí pra galera de novo Eu conto, meu parceiro Alex Pra você! Sucesso a rocha aí, vai! É com o barão vermelho Seu tapai o cabuloso Fica piturezinha É Alex o bondoso Alex no comando Ninguém fica parado Fica piturezinha Essa sim É regaço Um grande abraço aí Pra Igor e Murilo Que tão aí com as gata bebendo E só cozina Um grande abraço aí Pra Igor e Murilo Que tão aí com as gata bebendo E só cozina Sucesso! Vai! França Show O Piseiro Bom Vivaço aqui no Badalora É com o barão vermelho Seu tapai o cabuloso Fica piturezinha É Alex o bondoso Alex no comando Ninguém fica parado Fica piturezinha Essa sim É regaço Um grande abraço aí Pra Igor e Murilo Que tão aí com as gata bebendo E só cozina Um grande abraço aí Pra Igor e Murilo Que tão aí com as gata bebendo E só cozina Aô paixão Bora galera de novo A cor do Alex Pra você Gente Parou Prança Show Mais um aí A paixão Obrigado gente Você achou maravilhoso E mais Mais um Mais um Prança Show Transa Show O Piseiro Bom Eu sou uma tutu Me gosto de ir Seria paducinha E não é uma dançazinha Todo mundo admiro O jeito dela dançar Ela não vai ao cinema Eu não gosto disso Não sei o que é Tenho medo de feitiço Mas quero ficar com ela Você é na sua amiga Me apaixonei Pela essa mulher Me apaixonei Pela Patricinha O dia eu vou ser Igual ela Floreva o meu seu Deus E eu vou crescer A Patricinha vai me querer Todo mundo assim E, 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 E Patricinha E, E, E Patricinha Segura a luz E para a produções E, 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 E Patricinha Alucinando E, 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 E Patricinha Sucesso Prança Show Alguém passa aqui no Padalora Meu parceiro Tênis Piscuila Para lá, Demar Eu sou um adulto E gosto de ver Você é madruzinha E não é nastazinha Todo mundo admiro O jeito dela dançar Ela não vai ao cinema Eu não gosto disso Não sei o que é Tenho medo De ver Tinho Sou Mas quero ficar com ela Será se ela me quer Me apaixonei Pela essa mulher Apaixonei pela Patricinha Nilton Mercando Que é Palmas Um dia eu vou ser Vou comprar meu CD E ela vai me querer Cadê as Patricinha? Patricinha E, 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 Patricinha E, 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 Patricinha Como é que é? E, 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 Patricinha E, 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 Patricinha O Nerson gravando Patricinha E, 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 Patricinha E, 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 Patricinha E, 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 Patricinha Simão Dança Show O Penseiro A guitarrinha Tá solando Eu quero ver a safoninha Ela fala assim Vai Ô safoninha Agora eu quero ver O barulho da minha guitarra Só safoninha Só safoninha Só safoninha André Põe aqui Quero balançar E, 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 Patricinha E, E, Patricinha Quero balançar E, E, Patricinha E, E, Patricinha Quero balançar Olha o meu sax Barulho da guitarra Vai Ô guitarinha bonita, cara Minha safoninha Assim E, E, Patricinha E, E, Patricinha Eu sei porque o nosso amor não deu certo Nós estávamos tão perto De nos casar Bora, Piseu E, Patricinha E, E, Patricinha Vem, 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 vem pro meu colinho Vem, vem, se aquece com o carinho Vem, vem, que aqui é seu lugar Vem me amar Vem me amar Pai! Ando é só gravando tudo, eu vim praça aqui No Pai da Loura! Não sei por que o nosso amor não deu certo Nós estávamos tão perto de nos cansar Segura o Loulou, Lília! Tudo no dia, a nossa alegria hoje vai acabar Mais quatro vezes A minha verna vai tremendo O meu corpo vai a luma De Santa de Suma Eu disse vem, 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 vem pro meu colinho Vem, vem, se aquece com o carinho Vem, 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 e aqui é seu lugar Vem, 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 vem pro meu colinho Vem, vem, se aquece com o carinho Vem, vem, e aqui é seu lugar Vem me amar Vem me amar Oh, oh, oh Salá, França Show! Sércinha, Badalora! França Show O Piseiro Bom